Oi gente, bom dia. Eu vou tentar falar bem alto porque a música tá ligada e pode sair o áudio no vídeo e o YouTube pode bloquear meu vídeo. Eu tô fazendo uma sopa e eu vou mostrar pra vocês. Já cortei alguns, descasquei alguns legumes já, aí vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou colocar música no vídeo pra não sair o som lá atrás. Eu deixei o frango fritar, botei um pouco na panela de pressão, botei um pouco na pressão, aí deixei ele fritar, pode ver que ficou bem douradinho aqui. Aí eu vou refogar agora aqui os legumes, no caso, batata e as outras coisas. Coloquei aqui abóbora, batata, cenoura e inhame. Aí, como a beterraba é mais dura, eu cozinhei ela fora a parte, não coloquei aqui. Aí eu vou refogar isso aqui tudinho, vou mexer porque com a mão só não dá pra me mexer. E a grega desses fogãs escorrega muito a panela, tá lisinha em cima. Acho que não diminuiu os oito. Isso, aqui ó. Aí eu vou mexer, aí depois eu volto com vocês quando estiver pronto, então colocando. Eu não vou colocar muito macarrão não, vou colocar pouquíssimo macarrão, porque eu quero mais um legume, não quero comer muita massa não. Aí depois eu coloco a beterraba e vou cortar o repolho roxo, finos, e colocar também aqui dentro. Tá bom? Então, aguarda aí que eu já vou. Fica bem refogado, ó, ficou bastante. Aí eu vou colocar, não sei se eu coloco logo macarrão, não, vou colocar macarrão depois, se estiver aqui pronto, aí eu coloco macarrão. Aí o macarrão que eu vou usar vai ser esse aqui. Ó, eu vou usar esse macarrão aqui, ó, parafino. Eu vou usar ele, não vou usar todo, vou usar assim mais ou menos, esse tantinho aqui, assim. Aqui, assim. Já cortei o repolho, agora eu vou lavar ele, aí vou colocar ele pra cozinhar tudo junto, eu quero que fique bem molinho, tudo bem molinho. Aí esse aqui eu vou jogar na comenteira do Ney lá embaixo. Eu tava gravando tudo errado. Aí esse eu vou jogar na comenteira lá embaixo e eu vou lavar esse aqui pra colocar lá dentro. E eu já vou colocar água naquele ali pra cozinhar mais. Aí por último eu corto o cheiro verde, eu chamo de cheiro verde, a gente chama de coentro, eu chamo de cheiro verde. Vou colocar o cheiro verde, a salsinha e a cebolinha, por último. Tá bom? Então deixa eu lá terminar. Vou colocar esse tanto aqui de água. Só pra amolecer mesmo os negócios. Deixa eu ver se tá. Aí eu vou colocar esse tanto. Vou mexer. Vou mexer aqui. O que eu pensei que não tava gravando. Vou mexer aqui. Refogou bastante os temperos. Aí eu vou colocar um pouco na pressão, uns 3 minutos, 5 minutos, aí assim. Porque eu quero que essas verduras, batatas, essas coisas, que fiquem tudo bem molinho, bem molinho. Não quero que fique duro, mano. Aí eu vou aproveitar e colocar logo a beterraba, porque ainda tá um pouquinho dura. Aí eu vou colocar um pouco na pressão, depois eu volto pra pôr o macarrão. Ou então eu mostro ela pronta, tá bom? Já ficou bom, os legumes, no caso, já ficou bom. Aí eu vou tá passando ela pra essa panela aqui. Vou pôr aqui, que não precisa mais ir na pressão. O macarrão eu vou deixar amolecendo aqui mesmo, no fogo, sem pressão. Aí eu vou trocar aqui, peraí. Ó, eu troquei. Olha, eu fritei bem fritinho o frango na pressão. Ficou legal. Gente, mas tá cheirosa, tá muito cheirosa. Aí agora eu vou deixar ferver um pouquinho pra eu botar, colocar o macarrão dentro. Ficou bonita, né? Não ficou muito gordurosa. Quer dizer, ficou um pouco. Por causa do frango é muito gordo. Eu coloquei só um tiquinho de óleo. Mas o frango, em compensação, é muito gordo, né? Aí eu vou esperar um pouquinho aqui pra me colocar o macarrão. E aí E aí E aí E aí Olha eu coloquei o macarrão, nem coloquei todo macarrão porque senão ia ficar, sobrou mais um pouquinho, ai não vou colocar todo pra não ficar uma sopa grossa demais, eu quero dar com caldo, ai eu vou deixar ferver aqui tudo, quando tiver prontinha eu jogo o coentro por cima, gente a sopa já ficou boa, já tá pronta, agora eu vou desligar o fogo, eu vou deixar ele ferver só com a quentura mesmo do fogo, ficou tudo bem molinho e olha o frango não ficou sozido, ficou do jeito que eu gosto, macarrão, eu quero aqui ó, que eu quero assim ó, com caldinho, ai eu vou deixar aqui, não vou almoçar agora porque já almocei, ai eu, quer dizer, eu não almocei né, ai eu não vou, passei pra cá que tava muito na beira, ai eu não vou almoçar agora porque já não tô com fome, que horas tem, agora que é 11 horas eu vou almoçar só pra medir uma hora, então a sopa tá pronta, vou deixar aqui, vou tampar ela, deixar tampadinho aqui, esse tempero caseiro aqui, aproveitar os coentros que tava ali, que senão a gente nargar, ai eu fiz esse, eu coloquei nesse potinho dessa frango, ai eu fiz esse, encheu esse pote, ai vocês viram ai eu batendo, ai encheu esse pote, ficou bem cheinho, e sobrou esse pouquinho aqui, eu coloquei nesse potinho aqui de coco, que era óleo de coco cheio dentro, eu coloquei aqui dentro, ai era safrão que eu colocava ai dentro, até amarelinho, já tinha até o restinho de safrão, eu coloquei tudo ai dentro, ai dá pra mim, pra me usar pra, porque ai eu vou fazer uma comida, eu vou tirando aqui, coloquei uma xícara de sal, uma de óleo, no caso meia de óleo, 100ml, 50ml de óleo, e menos de 50ml de vinagre, e o resto do deslimperinho que eu coloquei, então foi isso, ó a gente limpei o fogão, limpei todo, já almocei, ai esse aqui é um arroz mostrado com macarrão, se os meninos quiserem comer agora no almoço, eles compram, se não, ai pronto, já almocei, já vim pro fogão, então pronto, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem, se gostaram, curtam, comentam, se inscrevam, ativam o sininho ai de notificações, o primeiro sininho ai hoje, todos, vai ser assim, pronto, agora eu vou cortar uma malha pra fazer meus tapetes de crochê, é isso, beijos e até a próxima. E aí